Não vou passar isso 4.0 40 Não? 4.0 Garota, tá fora da variedade Isso Vídeo novo no ar E no vídeo de hoje eu trouxe uma convidada super especial A Bruna Minha melhor amiga, pra quem não conhece Já tem vídeo aqui com ela no canal Que a gente fez uma tag Tem muito tempo, deve ter uns dois anos Não vou reconhecer, porque se vocês quiserem que eu faça um vídeo com a Bruna aqui sobre cirurgias Deixa aqui embaixo nos comentários A Bruna fez uma cirurgia transformadora Como é a nome da cirurgia? Ortognática Isso, transforma muito Vou botar um antes e depois, sei o vídeo Vai lá Depois eu quero falar Mas depois a gente pode gravar um vídeo falando sobre isso Porque as pessoas não gostam de mostrar o antes e o depois Não, não me importa na real Ah, então vou botar um antes e depois Da Bruna Eu vim aqui mostrar nessa CR da Bruna Todas as coisas que ela usa e eu vou aplicar também A gente quando era pequena adorava imitar os tutoriais de maquiagem na internet Tem até vídeo dela antes de ser blogueira Não me expõe Enfim, quero saber tudo o que tem aqui dentro Eu peguei uma base aqui pra misturar Porque eu tenho certeza que eu vou ficar muito, muito escura com os produtos dela Ó, você tem que me falar o que você faz Que eu vou fazer isso na sua maquiagem, tá? Tá Então tá, vamos começar Tem blush Deixa eu ver Tem um monte de produto aqui que eu que indiquei Ah, que mentira É mesmo Isso aqui que eu falei pra você comprar Tá, tá verdade O blush eu falei pra você comprar que era muito bom Não, esse blush a gente nem sabia que tinha igual Mentira, sério? Aham Então foi minha irmã que eu falei pela base Tá, vamos começar pela base Olha os pincéis Não, começa pelo primer Olha, você tem primer Que orgulho Eu achei que você não fosse ter Juro Não Só teve esse, eu nunca testei outro Ai, qual é esse? Ó, é o primer facial pré-maquiagem Make B É bom? Eu só testei esse na minha vida Então pra mim é bom Indiquei só Mas o que ele faz? Tá falando aqui que é efeito mate Pele lisinha Mas dura mais a maquiagem? Ah, não sei Ó, ela tinha uma resenha, tá meninas? Não, acho que sim Mas tem pouco tempo que eu comprei Mas acho que sim, eu gosto dele Eu deixo a pele lisinha Ah, ele é como se fosse um... Não sei se vai focar Tá adiantando nada Foi um pouco Ele tem tipo uma cor de pele, ó Você passa assim? A mulher até falou pra... Aham A mulher até falou, tipo Poder deixar de usar maquiagem Usar só pra... Ah, eu tava... Ah, porque ele deve ser igual aquele primer da La Roche Que é tipo um primer, só que é um blanc E aí você pode usar, tipo Minha dermatologista também Ela achou que eu não ia usar mais maquiagem na vida Só usando o dedo blu Ah, mas ele é bom Ele é bem sequinho É tipo um gelzinho Eu gosto, né? Fica gostosa É, mas não fica mate Ó É, a gente fala que eu aceito mate, né? É Mentira, meio que vi Não fica Tá, depois do primer Aí você vem com a base agora? O que você pode? A base Ah, essa aqui você já me recomendou Eu adoro De usar É a da Mary Kay Time Wise Dizem que é muito boa A gente não sabe falar não Só que o seu tom, deixa eu ver Beige 5 Cara, eu devia ter que ser o beige 1 No mínimo Eu vou botar um pouco na mão Vou misturar Eu vou colocar tudo Ah, nem é tão escura Tipo, lógico Em mim ia ficar super escura Mas não é tão escura Ah, nem ficou tão ruim Não Não ficou tão escuro Você passa assim? Como é que você passa? Mas ela não rende quase nada, né? Passa quantas gotas? Ah, tá Eu estava tipo Cara, que difícil é isso Ah, eu passo um pouquinho Em cada bochecha E o resto é na testa Eu vou aplicar bases Ai, mas já acabou a base, ó Já não dá pra passar na testa Ah, eu não faço na mão Eu passo tipo Você passa na cara já? Eu passo na cara direto Ah, vai Ah, nem fica tanto Essa base fica mais clara pra você? Não, né? Tá com a luz? Tô, tô com a luz Tá, então eu vou misturar a minha aqui na cara mesmo Não, não precisa Vai, passa Vai sim, cara Eu vou ficar com a testa de um tom E a bochecha de outro Mas ela é bem sequinha mesmo, né? Eu gosto muito dela, sério Fala aí os benefícios pra... Ah, eu gosto dela porque ela é mate Ela dura? Dura, eu gosto Quanto tempo? Sem informações que a gente faz aqui Ah, mas eu não preste muita atenção nessas coisas Você que foca nisso Você aplica ela quanto tempo, assim? Uma vez por dia As horas do dia que você aplica Ah, depende Quando eu tô na faculdade Eu passo de manhã E fico com ela O dia inteiro Não sei se ela dura o dia inteiro, não Acho que não, né? Passo só pra chegar, né? Só pra chegar bonita Depois, tudo bem Eu gosto muito dela Eu uso ela no dia a dia, assim E qual você usa pra sair? Ah, é aquela da Mac Que eu não sei o nome Bruna, ótima vlogueira Não, eu já sabia qual que é? Aquela que tem É de vidro Tá, eu esqueci, mas... Ah, eu acho que é 4 O meu da Mac O meu número da base Não sei, é 40 Não, é 4.0 40 Não? 4.0 Pra mim é 4 O meu é NC20 Ah, é diferente essa Essa é diferente? Tá bom Vou acreditar Nem existe... Ah, tem essa aqui Essa aí, como é que é o nome? Match Master Match Master Elas são parecidas? Não Acho que não Essa da Mac tem mais cobertura? Ela não fica tão mate com essa, eu acho Não fica tão mate? Qual você prefere? Eu acho É que tem muito tempo tendo selos Mas essa daqui Será uma péssima vlogueira Bruna! Tá, qual... Ah, e o corretivo é esse? Aí depois você vem com o corretivo? Não, cara, isso foi um contador certo pra mim É, porque o meu é o Light Fair Tipo... Tá, então eu vou pegar o meu Porque é melhor Não, você tem que usar as minhas maquiagens Não, mas vai ficar horrível, hein? Mas esse é o objetivo Não é o objetivo O objetivo é exatamente o que você usa Ó, é o mesmo corretivo Só que o da Bruna é o médio E o meu é o Fair Claire E aí você passa ele aonde? Tipo, em que sentido? Eu tô fazendo Nem tô perguntando pra você Ah, eu passo na olheira Onde tem espinha Não, tem tipo Tá Isso, ó Mas aí você passa, tipo, assim Grandão É Eu passo um pouco maior que a olheira Hum, arrasou Eu vejo seus vídeos Muito sem graça Tinha que usar o meu Não, cara Eu vou ficar um panda Pra mim esse é o objetivo O que mais você usa? Agora o pó Só que eu não tenho pó também flúcido nem nada É só pó normal mesmo E isso? Que que é isso? Ah, só o corretivo da Mars Tá, calma Eu não vou usar não Gente, vocês também tem aquele item Que vocês nem se ouvem Eu entendo, minha amiga Eu entendo a Bruna Eu tenho aquele item também É aquele negócio que ninguém usa Porque é caro Nem eu uso É o corretivo da Nárcia Você acredita que eu só testei uma vez isso É muito bom Pode testar se quiser É muito bom Não, tô zoando Não vou testar não Até porque vai ficar mais escuro Eu entendo esse sentimento Mas eu gosto bastante dele Ele... É mais claro do que esse que eu uso Esse médio Parece mesmo E olha que esse aqui é tipo médio Ele é mais claro A cor é a Custarte Eu peguei essa cor da Camila Coelho, sabia? Ah, é? Eu vi ela usando... Influenciada digitalmente É, verdade Tá, vou usar então o seu blush Nossa, o meu é 110 O seu é 150 Poder fit me da Maybelline Leandro, você tá muito engraçada Você tá muito branca Calma Você passa o quê? Passa onde? Ah, usa com o quanto que você me deu Ai, que linda Esse é muito bom Você tá gostando? Tô Mas você passa onde? Passa no rosto inteiro? Aham Tudo Tô ficando meio... Em cima do corretivo também Em cima do corretivo? Não é pra fazer isso, né? Mas eu faço Não, você pode fazer Tipo o baking Só que você não faz com a sua cor É, só não pra passar com o mais claro, né? Tipo o translúcido, sei lá Mas eu passo com esse aí mesmo Entendi Assim, praticidade, rápido Tô nem aí Mais barato Antigamente você usava o mineralize Da Mac também, não é? É, mas ele é mais escuro E tipo, tem brilho também Então eu prefiro usar quando é tipo De noite, festa, alguma coisa assim Olha, você consegue falar Ah, que bonita essa garragem da NYX Cesta? Olha, que bonita É o que eu uso pra contorno Você usa mesmo? Mas você usa essa parte de iluminar? Não, eu só uso... Não Entendi Mas é bom? Fica pigmentado? Cara, eu gosto porque ele é pó Tipo assim, quando eu fui comprar Eu fui na intenção de comprar um cremoso Só que a vendedora falou que seria melhor o pó Porque é melhor pra espalhar e tal Aí eu fui na onda dela e comprei esse Eu prefiro o pó também Porque eu acho que Ainda mais quando você tá começando a fazer contorno Sei Você fica tipo, muito marcada Cara, quando eu comecei com esse Cara, graças a Deus eu comprei esse Porque tipo, quando eu comecei com esse Eu já achei que tava ficando muito marcado E eu não consegui esperar direito É muito estranha essa sensação Quando você começa a fazer contorno Porque você acha que você tá saindo Tipo, muito revocada de casa E depois você tá saindo muito revocada de casa E você tá nem aí É, exatamente isso Exatamente isso Tá, e que pincel você usa? Esse aqui? Fazer? Não É esse aqui mesmo Não tinha nenhum Tipo, eu... Esse aqui é ótimo Mas pra corretivo Pra iluminador Mas você tá precisando de um Esse aqui é de que marca? Ah, se você tiver um pra contorno me dá Se você tiver um de iluminador me dá Esse aqui é de... Do Walmart Maravilhosa Cara, você não sai marcada com isso Eu passo pouquinho, cara Eu assopro Quando eu... Não pode assoprar, sabia? Sério? Passa bactéria E aí vai bactéria pra sua pele Ah, não sabia disso Vou bater agora Cara, isso é muito ruim pra eu passar contorno Como é que você faz isso? Olha a lista da minha pele Mas eu espalho com esse Ah, tá Super Várias técnicas Era melhor você usar esse aqui, ó Cara Você tem pincel de contorno? Não, mas isso é do blush Mas você pode fazer contorno Fazer blush Vai ficar tudo no mesmo lugar Tá bom, tá bom Pode ser, então Não, mas o que mais? Onde você passa? Só que você tá esperando com o do blush Vai ficar muito mais Onde você passa? Tá querendo me maquiando? Eu passo aqui Eu queria fazer um vídeo da Bruna me maquiando Se vocês quiserem Deixa aqui Você só passa aqui Não passa em teste Não passa nada? Não Deveria passar, né? Mas eu não passo Você passa o blush? Blush Que é o gingerly da MAC Eu também tenho Adoro esse blush Ele é super bonito Eu adoro ele Porque ele não tem brilho E ele dura muito Mas sabia que blush com brilho É a melhor coisa da vida? Porra Porque eu descobri isso Cara, eu tenho ele há muito tempo Eu gosto muito, sério Mas eu gosto desse Que tem brilho também Porque fica bem natural O que mais? Tem um... Um... Depantol Que eu uso Por causa da cirurgia eu comprei E aí eu continuei usando Tá, mas aí você usa na boca Pra... Na boca Eu coloco normalmente antes da maquiagem Pra já hidratar Você tá ótima no passo a passo Eu adoro Eu acho ele muito bom Ah, que ele é maravilhoso É que já vai hidratando Pra depois passar o batom Que isso, olha as técnicas dela Eu não faço isso Tá, o que mais que você usa agora? E o iluminador E aí você passa com o que iluminador? Com o dedo Cara, ela tem o pincel de iluminador Que ela passa com o contorno E o iluminador ela passa com o dedo Tá ótimo E esse iluminador é Soft and Gentle Da MAC Maravilhoso Também sempre falo dele aqui E ele serve pra todos os tons de pele, né? Tipo, você tem a pele O tom de pele é completamente diferente do meu Eu gosto muito Eu acho ele muito fofo Você passa com o dedo aqui? Aham E essa é sua maquiagem o que? Do dia? Não Quando eu vou sair Do dia é só Corretivo de pó Ou base Corretivo de pó Mas você não passa sombra? Você não trouxe sombra? Não, eu não passo sombra Só quando eu vou sair mesmo E tipo, quando eu vou sair mesmo Sabe? No casamento, assim Muito oposta de mim, gente No dia a dia eu não passo sombra Cara, eu passo sombra pra ir pra faculdade Que isso, mulher Eu juro Você passa no nariz o iluminador? Não Acho que vai passar E sobrancelha, você corrige? Agora tem Antes eu não tava corrigindo, né? Porque eu fiz a microblame Aham Mas agora eu tenho que corrigir Que ele tá falhado Mas você não tem o produto Tem que corrigir Tem, mas eu esqueci, né? De trazer O que eu uso é É da Contém Grama Que vem em duas coreszinhas Muito bom Eu gosto muito Muito bom E esse aqui Depois você só passa o rímel Que é esse Isso Que é o... Nem tem mais coisa Nem tem mais Garota, tá fora da variedade Isso Bruna Venceu 2018 Em abril de 2018 Não vou passar isso Já tem problema de mágica, né? Desculpa, gente Ele é maravilhoso Mas minha amiga é mó irresponsável Não façam isso em casa Não, é sério Deixa eu te mostrar um É o da Bruna Tavares É muito, 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 muito bom Comprei ele recentemente Ele custa o mesmo preço desse R$35,00 e pouco E ó, vou passar pra você ver É muito bom Espera E o que você usa de batom? Deixa eu ver se eu trouxe Ela não trouxe nada Eu gosto muito de um da NYX Que eu não trouxe também Eu gosto de batom nude Tá, vou ficar um batom nude Da minha coleção Porque... Eu uso um da MAC Que se chama Velvet Não Ah, esse é muito famoso O Velvet É da... Eu gosto muito Eu uso bastante Ah, eu não sei se eu tenho ele Não, não é esse nome É qual? Weird Ah, eu amo esse também Mas tipo, não tem nada a ver com esses dois que eu falei Com... Porque esse aqui é mais rosinha Eles são mais... Eu acho que foi esse que você... Você me indicou uma vez Mais marronzinhos Assim, não tem nada a ver com esses dois que eu vou sair Você acha que tá exagerado pro dia a dia? Eu só... Ó, pro dia a dia eu só uso base com retiro e pó Assim, dia a dia é tipo faculdade Eu pra faculdade eu uso base com retiro e pó Ah, faculdade eu uso delineador Uma sombra, iluminador Porque você é obrigada a não brilhar Ai, gente Então é isso É isso Conhecemos a necessaire da Bruna Gostei muito de você aqui Se vocês gostaram da Bruna Deixa o like aqui embaixo Também comenta aqui algum vídeo que a gente possa gravar Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Também comenta aqui embaixo Qual é o seu produto favorito Se você é mais vibe Milena Do tipo Que se arruma inteira pra ir na padaria Ou a Bruna Que se arruma o básico E acha que tá se arrumando inteiro E é isso Até o próximo vídeo